É, eu acho que a cortina vai fechar Que o palhaço não vai mais fazer sorrir Perde a graça quando é só por diversão Pra um enquanto o outro entrega o coração Eu plantei o amor da gente e você não regou Fui apenas passatempo que você brincou Agora cansei, desculpe dizer que o show acabou A lágrima borrou a maquiagem do palhaço que não sorri mais Nas suas mãos passei um mau pedaço Mas jurei pra Deus, ficou pra trás O circo está deixando a cidade Batindo em busca da felicidade Que você roubou de mim A lágrima borrou a maquiagem do palhaço que não sorri mais Nas suas mãos passei um mau pedaço Mas jurei pra Deus, ficou pra trás O circo está deixando a cidade Batindo em busca da felicidade Que você roubou de mim A lágrima borrou a maquiagem do palhaço que não sorri mais A lágrima borrou a maquiagem do palhaço que não sorri mais Eu plantei o amor da gente e você não regou Fui apenas passatempo que você brincou Agora cansei, desculpe dizer que o show acabou A lágrima borrou a maquiagem do palhaço que não sorri mais Nas suas mãos passei um mau pedaço Mas jurei pra Deus, ficou pra trás O circo está deixando a cidade Batindo em busca da felicidade O circo está deixando a cidade Batindo em busca da felicidade Que você roubou de mim A lágrima borrou a maquiagem do palhaço que não sorri mais Nas suas mãos passei um mau pedaço Mas jurei pra Deus, ficou pra trás O circo está deixando a cidade Batindo em busca da felicidade Que você roubou de mim Que você roubou de mim De mim De mim Que você roubou de mim Que você roubou de mim Que você roubou de mim